Eu queria mencionar um trabalho muito importante que a gente tem usado bastante nos cursos lá da Fiocruz de História das Ciências e da Saúde que trata exatamente dessa questão aos mercadores da dúvida da professora Naomi Oreskes junto com o historiador Eric Conway. E o que eles dizem? Eles falam exatamente dessa questão do negacionismo para dizer que, na verdade, esse é um movimento articulado que já data de algumas décadas e ele é muito articulado com outras crenças. Esse fenômeno começou nos Estados Unidos e que tem muita relação com o movimento do anticomunismo. Então, é uma rede que relaciona pessoas que acreditam em conspiração comunista e, ao mesmo tempo, estão articuladas para debater e para serem oposição a determinados fenômenos e que isso também tem relação com interesses econômicos de grandes empresas. Então, quando se fala que esse é um fenômeno articulado e muito antigo, a Oreskes e o Conway, eles vão tratando do negacionismo e do anticientificismo como ele vai se produzindo na história em três gravimentos. E aí, negando, problematizando as relações entre o tabaco e o câncer, depois passa por essas questões relacionadas à anticiência, à antivacina, e agora são os negacionistas do clima. E aí, a Naomi Oreskes chama a atenção para um ponto que é muito associado a esses negacionistas na relação com os interesses econômicos de determinadas empresas, que são a atuação desses chamados mercadores, ou seja, de certos cientistas que se prezam, que acionam exatamente algo que é típico da produção do conhecimento científico, essas controvérsias, essas discussões em relação ao próprio processo de produção do conhecimento científico, para dizer que, na verdade, não há consenso sobre esses fenômenos. Então, eles dizem, como não há consenso, como há controvérsias, nós temos duas posições que param.